Poema do Cume No alto daquele cume, plantei uma roseira O vento no cume bate, a rosa no cume cheira Quando cai a chuva fina, salpicos no cume caem Formigas no cume entram, abelhas no cume saem Quando cai a chuva grossa, a água no cume desce O barro no cume escorre, o mato no cume cresce Quando cessa a chuva, no cume volta a alegria Pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia Programa do Cume Programa do Cume Programa do Cume